E aí pessoal, eu estou passando para avisar que o canal está sorteando uma conta de Dual Links no valor de 400 reais. Mano, 400 reais uma conta de Dual Links para um sorteio aí e para o felizado que consegui estar ganhando essa conta. E todas as informações de como você vai fazer para participar e tudo mais vai estar na descrição do vídeo, beleza? Eu desejo uma boa sorte a todos que estão participando e vamos lá dar uma olhada nesse vídeo. E aí pessoal, tranquilo? E nesse vídeo eu vou estar apresentando um deck de Mermeio com Baleia que pegou o Rei dos Jogos com 37 vitórias. Mano, olha o quão rápido foi pegar o Rei dos Jogos com esse deck. Somente 37 vitórias. Esse deck eu encontrei lá no site do Reddit. O cara que postou, ele deixou um feedback imenso falando sobre a caminhada dele. E para quem acha que é mentira, que o cara está inventando tudo, ele ainda salvou os duelos ao vivo, cara. Eu vou passar o link aqui na descrição, tá? Dos duelos ao vivo, ele pegando o Rei dos Jogos com esse deck e com somente 37 vitórias, pessoal, beleza? Eu conto com o seu like, se inscreva no canal e vamos lá. E esse aqui é o deck de Mermeio com Baleia que pegou o Rei dos Jogos com somente 37 vitórias. E por mais que esse deck não seja mais um meta, ele está provando que ainda é um deck bem forte, beleza? Bom, a habilidade vai ser Profundezas Míticas. Essa habilidade vai te combar com todos os monstros do tipo água e ela vai dar 200 de ataque a mais. Agora eu vou falar dos boys do deck. O primeiro aqui vai ser o Sirena Abismégalo. Você pode descartar dois outros monstros de água da sua mão para o cemitério e invoca esse card por invocação especial da mão. Quando você fizer isso, você pode puxar uma magia ou armadilha abis direto do seu deck para a mão. E você ainda pode oferecer como tributo um monstro com a face para cima em campo, um monstro do tipo água, beleza? E esse card pode realizar um segundo ataque no mesmo turno, beleza? Então é bem legal, tá? Tem esses efeitos aí que são bem fortes. A próxima aqui é a Baleia Cidadela e com certeza vai ser uma das cartas que você quer colocar ali no campo rapidamente. Porque quando você coloca ali em campo, você vai estar puxando aqui o ataque furtivo do mar, que é uma carta que faz você ganhar duelos, tá ok? Dois aqui do Abispiga. Quando esse card for invocado por invocação normal e especial, você pode descartar um monstro de água da sua mão para o cemitério. E se fizer isso, você adiciona um monstro de água de nível 3 do seu deck a mão. Ou seja, você pode combar o Abispiga com várias cartas aqui, tipo Atraenta. Você coloca Atraenta em campo, chama ele por invocação especial do deck. Aqui já ativa o efeito dele, se você tiver o Plantador de Peixe e Borja que você joga para o cemitério. Se você tiver esse ou esse aqui também joga, esse destrói carta baixada e esse destrói carta para cima, beleza? Então tem vários combos aqui que você pode fazer, que acaba meio que atrapalhando muito o seu oponente. A próxima carta vai ser o Tubarão Martelo. Eu vou pular o efeito dela, pois ela é bem conhecida. Dois aqui do Atirador Atlante. Quando esse card causa dano de batalha ao oponente, você pode invocar por invocação especial um Atlante, do tipo Serpente Marinha de nível 4, direto do deck para o campo, beleza? E outra coisa, quando ele é enviado da mão para o cemitério, para ativar o efeito de uma carta, você destrói cartas baixadas. Esse aqui, durante a sua fase principal, você pode invocar por invocação normal um monstro do tipo Serpente Marinha de nível 4 ou menos do seu deck, beleza, pessoal? E quando ele é enviado para o cemitério para ativar o efeito de uma carta, você destrói cartas para cima. Um andar atraente, eu coloco ele em campo, você pode puxar direto do deck, pessoal. Um monstro tipo Peixe, nível 4 ou menos, tá? Um aqui da Abisgundi. Se esse card for descartado para o cemitério, você pode escolher um Ciran no seu cemitério, acerta sua própria carta e invoca por invocação especial, beleza? Dois aqui do Plantador do Peixe Bog, se ele estiver no cemitério, você ativa o efeito e envia uma carta do topo do deck ali para o cemitério. Se for um monstro de água, você invoca ele por invocação especial para o campo. E os únicos suportes vão ser aqui TTH e dois aqui do Ataque Furtivo do Mar, beleza? Então esse aqui é o deck de Baleia com Abismégalo, que pegou Rio de Jogos com 37 vitórias. E, pessoal, eu não vou trazer nenhuma replay para vocês. Eu vou estar gravando duelos ao vivo. E é o seguinte, eu não vou estar comentando nos duelos, tá? Eu vou só colocar ali a música do próprio jogo e vou meio que, sei lá, tipo, adiantar um pouco os duelos para ficar um pouco rápido, beleza? Espero que vocês curtam esse estilo aí, tá? Se você gosta ou não, comenta aqui embaixo e vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.